Saiu agora! Glorioso negocia a chegada de dois reforços de peso para a temporada. Olá torcedor do Alvinegro Carioca! Neste vídeo, você ficará sabendo de tudo o que acontece com o Botafogo. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. Atrasos na entrada em campo e no retorno após o intervalo podem custar caro ao Botafogo. Segundo o site G, a Comebol abriu um processo disciplinar contra o clube e o técnico Arthur Jorge por infrações no jogo contra o Júnior Barranquilha na Comômbia pela Libertadores. O manual de clubes prevê uma advertência inicial, mas como houve dois atrasos no mesmo jogo, há a possibilidade de multa, que pode chegar a 50 mil dólares, cerca de 260 mil reais. A CBF divulgou a escala completa da arbitragem para o jogo entre Corinthians e Botafogo, que será disputado no sábado na Neokímica Arena pelo Campeonato Brasileiro de 2024. Anderson Daronco será o árbitro, com Bruno Bochilia e Thiago Augusto Capes de El como assistentes. O árbitro de vídeo será Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. O Santos estabeleceu um valor para negociar o zagueiro Joaquim. Segundo o Globo, o clube paulista pede cerca de 84 milhões de reais pelo jogador, que está na mira do Botafogo. O Glorioso tentará baixar essa pedida. O clube alvinegro fez uma proposta em abril que foi recusada e agora estuda uma nova oferta. A predisposição do jogador em se transferir para o Botafogo pode pesar a favor na negociação, segundo o jornal. Pré-convocado pela Venezuela para a Copa América, o atacante Savarino do Botafogo permaneceu na lista preliminar divulgada nesta semana pelo técnico Fernando Batista, com 30 jogadores. A seleção venezuelana começará a preparação no dia 7 de junho na Flórida. Desta forma, Savarino deve fazer seu último jogo pelo Botafogo antes da Copa América neste sábado, dia 1º de junho, contra o Corinthians em São Paulo. Savarino foi poupado do jogo contra o Júnior Barranquilla na Colômbia. A convocação final com 26 jogadores será anunciada na semana anterior à estreia da Venezuela, marcada para o dia 22 de junho. O Botafogo está em negociações para a contratação de Ângel Di Maria. O clube está movimentando o mercado da bola com a possível chegada do argentino, atualmente no Benfica. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele autorizou seu empresário a iniciar conversas com o Botafogo. No entanto, esta não será uma negociação simples, já que Di Maria possui um salário elevado, superando qualquer cifra já vista no futebol brasileiro. Com 36 anos, o craque argentino ainda exibe um desempenho impressionante. Nesta temporada pelo Benfica, ele participou de 32 jogos, contribuindo com 15 gols e 11 assistências. Seu contrato com o Benfica termina no final da temporada europeia, permitindo que ele assine um pré-contrato com qualquer clube a partir de julho. A negociação ainda está em estágio inicial, mas a torcida está empolgada com a possibilidade de contar com Di Maria no elenco. Resta aguardar para ver se as conversas avançam e se esse sonho se torna realidade para os torcedores botafoguenses. E você, torcedor alvinegro, aprovaria a contratação de Ângel Di Maria para o Fogão? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é o canal Glorioso Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!